E aí meus queridos telespectadores, pra quem não me conhece, eu sou o Léo do canal Lé César, fazendo o que aí Léo? No meio da rua, eu tô aí lavando o carro galera, como eu disse no vídeo anterior que eu tô fazendo na pista E eu parei aqui pra vocês mostrar, a plantação de laranja, muda de laranja Aqui a região da galera trabalha muito de laranja Ó o rapaz lá trabalhando lá já, fazendo o corte da limpeza do terreno E como vocês podem ver, isso aqui, raja de neblina né galera, olha só que maravilha Uma pessoa, uma casa aqui, galera não, uma casa aqui entre essas laranjas com a varanda toda pra aquela mata ali A casa aqui entre a laranja com a varanda lá E de manhã cedo você vai ver que você abriu sua janela e você não vai enxergar nem sua geladeira e tanta neblina Então é isso aí, sejam bem-vindos meus novos inscritos E... 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 E...